Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo. Estamos aqui com o programa Cristal Cósmico, agora sempre às 15 horas. Ontem não tivemos Cristal Cósmico porque simplesmente a internet não ajudou, pessoal. Tava uma coisa de louco. Mas ontem era pra ser o Emerson falando sobre a parte xamânica, né? E hoje a gente tá aqui com ele de novo, gente. Boa tarde, Emerson! Emerson! Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui na TV Galáctica com o meu grande amigo e irmão Wagner Dorin. Estamos aqui, irmão. Firme e forte. Esse é meu professor, gente. Quem não conhece, é o meu professor de xamanismo que tá... Estamos aí. A gente não consegue acabar o curso porque agora que ele quer terminar não dá pra gente estar junto de novo. Ô, Emerson, pra iniciar esse programa maravilhoso, você não quer fazer uma oração aí pro pessoal? Pra iniciar? Exatamente, Dorin. Tem bastante coisa aí pra gente falar, mas é importante a gente se conectar com a força da terra, com a força do céu, com a força do nosso coração. Então, vou pedir licença a todos. Vamos iniciar fazendo uma invocação que os indígenas navarro, né? Lá dos nativos norte-americanos, eles fazem todas as manhãs antes de sair do seu trabalho, pra sua rotina. Chama-se Prece do Belo Caminho, né? Pra quem me conhece sabe que eu costumo fazer essa oração. E ela nos conecta tanto com a força da terra, com a energia espiritual, né? Que vem do céu, em comunhão com o nosso coração. Então, vocês que estão aí assistindo, podem ficar, né? Se quiserem fechar os olhos, ficar em silêncio e sentindo toda essa energia da prece do Belo Caminho. Hoje, sairei a caminhar. Hoje, todo o mal há de me abandonar. Eu serei tal como fui antes, livre, leve, solto. Carrego uma brisa que percorre todo o meu corpo e o meu rosto. Serei feliz para sempre. Nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza acima e abaixo. Caminho com a beleza à esquerda e à direita. Caminho com a beleza dentro e fora. Belos são os meus sentimentos. Belos são os meus pensamentos. Belas são as minhas palavras. Belas são as minhas ações. Bela é a conexão com o grande espírito e com a sagrada natureza. Mitakuye Oyassin. Eu lhe agradeço e honro por todas as nossas relações. Meu querido, agora pediria a você que falasse um pouco sobre os instrumentos do tambor. Está meio congelada a sua imagem, mas vamos lá. Sua voz está saindo. Vamos lá. Está saindo, né? Isso, então. Então, essa prece que eu fiz, eu utilizei o tambor sagrado, né? Então, está aqui. Esse é um tambor xeroqui. Vou pegar aqui a imagem. Xeroqui é um tambor que tem os dois lados. Aquele que só tem um lado só é chamado de lakota. São etnias dos Estados Unidos, norte-americanas, etnias indígenas, tá? Então, esse tambor xeroqui, ele é, para o nativo norte-americano, o principal instrumento de conexão. O tambor xamânico, ele é, como eles chamam, o cavalo, né? Então, é quem faz a ponte entre os mundos. Então, o toque do tambor é considerado como o toque do coração, né? Então, tem vários tipos de toque que dá para a gente fazer. Como eu sempre falo, todos os instrumentos sagrados são eles que tocam a gente, né? Nós somos servidores deles, né? Então, os toques dependem daquilo que você está buscando. Pode ser um toque para a cura, um toque para a força, um toque para uma orientação espiritual. Mas, sobretudo, é importante se deixar levar no momento, né? Então, deixa o próprio instrumento agir, né? Peça para que ele te conduza para o toque que for. No momento, vai sair aquilo que você precisa, vai sair a orientação que você precisa. O tambor, ele representa também o coração da mãe terra, né? Então, é o som da terra, a força do seu coração e a conexão com o mundo espiritual. Ele, assim, é mágico. Ele é mágico e é simples, né? E para conectar, se você abrir o seu coração com pureza, com honra, com respeito, você atinge essa conexão de forma, assim, natural. Também tem a honra, né? A pele do animal. No caso aqui, é uma pele de carneiro. Tem alguns tambores que são, né? De outros animais, de cervo, de cabra, até de cavalo, eu já vi. Então, nós também estamos honrando aqui o animal, né? A gente se conecta com o animal de poder do tambor. Com o nosso animal de poder e com o animal de poder do tambor. Então, se percebe que são uma conexão que amplia, né? E toca as conexões invisíveis do plano espiritual também. Este outro aqui, né? Este outro instrumento é a maracá, né? O chocalho indígena. Então, a maracá, porque no tupi-guarani, é chamado de maracá. Então, o chocalho, ele é o instrumento indígena mais importante para o nativo brasileiro. Ele também faz a conexão com o mundo espiritual. Ele representa a energia do nosso coração. Ele... Olha o som dele. Lembra o som da natureza, né? Então, é um som também espiritual, um som de força, um som de conexão, um som de limpeza. É um som que quebra energias negativas. Então, tanto o tambor quanto o chocalho, a maracá sagrada, são instrumentos de muita força, né? E são instrumentos que elevam a sintonia espiritual, conectam você com a sua ancestralidade, com o seu ser e com aquilo que é necessário fazer no momento, né? Eu brincava, às vezes, eu ia, às vezes, em algum lugar, estava lá com o tambor, com a maracá guardada. E as pessoas falaram assim, você nem pegou o tambor, a maracá. Eu falei, não, mas ele já está agindo, porque ele está sempre trabalhando. É como se fosse uma consciência viva. Então, aonde ele estiver, ele vai estar trabalhando. Você pode nem olhar para ele, mas ele vai estar lá cumprindo o trabalho dele. O Pazia Laguna também falou que a maracá é para você espantar as cobras, né? Que você vai andando no maracá. Exatamente, exatamente. Para quem é de algum aldeamento nativo, ou para quem mora perto de sítio, natureza, uma maneira de você espantar a cobra, ainda mais se você estiver sozinho caminhando na mata, são os sons que fazem a cobra assim, né? Ir para o mais fundo da mata, em vez de ela vir perto aqui de onde você está caminhando. Então, esse som é um deles, né? Tem outro instrumento que é usado, os indígenas põem na tornozeleira, que também são sons de sementes, de pedrinhas. E causam também esse impacto. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para a Celeste, né? Ela está mandando aí uma mensagem. Grande amiga, grande irmã. Um grande beijo para você. O pessoal querendo deixar mensagem, querendo deixar pergunta para o Emerson, pessoal. Por favor. Emerson, eu queria que você falasse também, eu sempre falo para as pessoas, do cachimbo. Qual a importância do cachimbo que tem, né? O cachimbo, com certeza. Eu não dou o meu cachimbo agora aqui, tá? Você sabe o que eu deixei ali? Deixa eu só pegar, só para ilustrar. Opa, vamos lá. Eu vou rapidinho, opa, pessoal. É rápido. Está aqui, ó. Então, esse é o cachimbo sagrado. Esse é de anjico, né? A madeira árvore vem do anjico. Geralmente, esse cachimbo é mais usado pelos indígenas do Nordeste. Eles chamam esse cachimbo de chanduca. Então, o cachimbo indígena, ele é uma das mais poderosas conexões com o mundo espiritual. Ele é a própria conexão com o mundo espiritual. O cachimbo, a gente fala que ele é completo porque ele conecta o céu e a terra, né? E essa conexão, ela se dá também fisicamente, né? Eu acho que você vai lembrar, Dorinho, quando eu expliquei do cachimbo. Ele é a conexão de céu e terra e também de masculino e feminino. Onde o cabinho aqui dele da madeira representa o masculino e o bojo feminino. Que é o encaixe perfeito, né? É a conexão entre as polaridades. Então, o cachimbo, ele é um instrumento completo porque, além de ele ter a ligação entre o céu e a terra, entre o masculino e o feminino, também tem a ligação entre os elementos da natureza. Então, o cachimbo, o que vai nele? Vem da terra, né? Aquela erva. E ele também é feito com o que vem da terra, né? A casca de árvore, a madeira, pode ser, às vezes, um bambu, outro tipo de madeira para encaixar. Com o fogo, né? Para você acender. Com a água, porque a sua saliva, querendo ou não, ela toca, né? A gente sempre fala que nós, né? E os nativos, nós não fumamos, né? Na verdade, nós pitamos. Então, não é tragado. Aquela fumaça sagrada que vem é jogada para fora, né? Numa conexão que também depende ali do momento que a pessoa está buscando. Então, aí tem o elemento da água, que é o contato com a saliva. E, claro, o elemento ar na fumaça sagrada. E a gente até pode falar que tem o elemento éter também, né? Porque o elemento éter chancela essas conexões espirituais. Então, tem o elemento éter. Então, o cachimbo, nós sempre... É muito importante, quando alguém pega um cachimbo sagrado, com muito respeito, porque aqui tem uma força muito grande. É a força dos ancestrais, dos sagrados. Então, né, Doris? Você até lembra uma prática que eu aprendi com o pajé de Totó, com outros pajés, né? Da gente pegar o cachimbo, né? Três vezes, com honra, com reverência, né? Foi bom, né? É, viu só, né, Doris? Você lembrou bem. E naquela primeira fumaça que é enviada, a primeira é sempre dele. Ou dela, né? De Anderu. Ele ou ela, enfim, tanto faz. Deus, pais e mãe. Então, a fumaça sagrada primeira é sempre em referência, em homenagem, em gratidão ao grande espírito, a Deus. Depois, é sempre legal a gente fazer uma limpeza na gente mesmo, né? A próxima fumaça que vem, nós podemos transformar aqui o nosso ser, levar para o nosso corpo. E aí, vai rolar, né? O que for aí para rolar no momento. Porque uma conexão com o cachimbo, ela é sempre uma ponte entre os mundos. Então, sempre vem algum ensinamento, cai algum insight, vem alguma intuição, ou simplesmente o silêncio, né? É também um instrumento meditativo. Então, depende do que você está querendo, mas mais ainda do que você está precisando, né? Que aí, no momento, vai ser a conexão que você está precisando. Vou contar um segredo para você. Quando eu chego no Galáctica, às vezes, está muito pesado, a energia está pesada. Às vezes, a gente... Todo mundo é humano, né? Tem uns programinhas em casa. Aí, eu vou num cantinho, acendo o meu cachimbo. Aí, fico lá pitando, pitando, pitando. Daqui a pouco, eu vou acalmando, relaxando. Tanto que a gente estava fazendo o curso, eu falava para você, olha, eu preciso fumar o cachimbo agora para dar uma relatada, para entrar em conexão. Então, inclusive, quando eu estou irradiando, né? Com a irradiação de preto velho, quando eu estou com a irradiação do cigano, quando eu estou com a irradiação do guardião, se não tiver o cachimbo, tem que ter o charuto, porque aquilo, na hora que eu estou beijando, então, tem que ser o cachimbo. Senão, como é que faz? Exatamente, Turinho, exatamente. E é isso. Essa fumaça, ela causa limpezas profundas, né? No ambiente, ela causa quebra de energias negativas, ela purifica, ela chancela uma conexão espiritual e ela nos deixa bem. Então, sempre que você... Qualquer um dos instrumentos sagrados, a intenção é a de autoconhecimento, né? A intenção, na verdade, é o principal. Qual a busca que você está colocando naquilo? Se a sua busca for de se conectar, de se autoconhecer, você vai entrar em conexão com uma energia muito poderosa. Certo. Esses ventos fortes, que estão os ventos muito fortes, tentando entrar dentro da nossa casa, que nós tivemos de ficar na nossa oca, tivemos de ficar na nossa aldeia. Como que estão os nossos irmãos das aldeias aí? O que você está sabendo sobre as aldeias? Pois é, como eu sempre falo, a cultura indígena é muito complexa, né? Então, no Brasil, a gente tem aproximadamente um milhão de pessoas que são indígenas, né? De mais aí de quase 300 etnias, né? Espalhadas pelo Brasil todo. Então, é claro, cada etnia, às vezes, tem o seu modo de viver diferente um do outro. Também depende da aldeia, né? Qualquer aldeamento sempre tem a liderança comunitária, que é o cacique, e quase sempre a liderança espiritual, que é o pajé. Então, depende um pouco do que é definido nesse conselho dos anciões, entre o pajé e o cacique e toda a aldeia. Então, varia muito também por região, né? Região do Brasil. Mas os que eu tenho conversado, alguns estão completamente confinados, né? E ficam em oração, em meditação, né? Vamos dizer assim, ninguém está saindo, ninguém está entrando. Então, ficam em conexão com a mata, porque da mata, esses ventos passam e não causam nada, né? Esses ventos não afetam a natureza. Então, a gente está vendo até relatos aí pelo mundo afora, da natureza até se reequilibrando, né? Com aves que não apareciam mais voltando, com alguns rios ficando mais limpos, né? Isso é sinal que a natureza, ela tem uma consciência muito poderosa, que, na verdade, o ser humano ainda não entendeu a maioria. E, além de não entender, ainda desrespeita ou abusa dela. E essa natureza, ela tem uma consciência superior, ela tem uma inteligência dela, que ela mesmo se equilibra e se harmoniza. Então, como o indígena, né, na sua essência, tem essa conexão com a natureza, ele apenas flui com ela, né? Ele vai, ele vai na sua caça, ele é o que é necessário. Ele vai pegar alguma erva para fazer um chá, ou uma, um trabalho ali espiritual, ou mesmo para alguma coisa que for comer, ele nunca vai tirar mais. Sempre ele tira no ponto certo, porque ele sabe que tem um ciclo da natureza que deve ser respeitado entre as plantas, entre as pedras, entre os animais. Então, para a maioria dos indígenas, essa conexão com a natureza, o ficar na aldeia é o que já é a essência dele. E lá que ele se reconecta, e lá que ele pode também vibrar, né, para que as outras pessoas possam também ficar em paz. Não é, Merson? Tem uma pergunta aí, a Celeste. Você acha que, depois de toda essa pandemia apaziguar, teremos aprendido algo afetivo ou chance de tudo voltar ao normal? É grande como vocês... É grande? Como vocês acham que está a situação disso tudo no Brasil? Então, é tudo que a gente passa é sempre aprendizado, né? É um aprendizado, na verdade, de autoconhecimento. Então, o próprio outro, na verdade, é um espelho da gente. Então, tudo que a gente vê refletido lá fora fala de algo que está dentro de nós. Para nós aprendermos a se autoconhecer. Nós, seres humanos, temos uma... Eu ia falar pequena, mas é uma grande dificuldade de se autoconhecer e de evoluir. A nossa evolução é lenta, né? O ser humano, infelizmente, nós somos assim. Nós temos uma evolução que depende de muitas experiências, de muitas pancadas, às vezes, que a vida dá, mas que são sempre para o nosso melhor e sempre para o nosso aprendizado. É sempre aquilo que a gente precisa, né? Então, aproveitar tudo isso para crescer é a grande chance. Agora, vai depender de cada um de nós. Então, é o que eu sempre falo, algumas perguntas que as pessoas estão falando, ah, será que o povo vai mudar? Nós temos que começar, claro, a mudança dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente tenta ser um ser melhor, que a gente vê, ah, puxa, agora eu tinha um orgulho naquilo, eu vou tentar diminuir o orgulho daquilo, o egoísmo naquilo, ser a ingratidão naquele outro. Então, a partir do momento que a gente agradece mais as coisas que temos na vida, em que a gente se sente abençoado, isso vai fazendo com que a nossa vibração se eleve. Então, é o melhor compartilhar de energia que a gente pode dar para o universo e é nós estamos bem. Nós estando bem, a gente envia a melhor vibração para o universo. Isso é verdade. O Brasil, né, Dona, e só desculpa, aí como ela falou do Brasil, é a mesma coisa, né? Como todos nós, todo ser humano, na verdade, muda-se o continente, o lugar que está vivendo, mas o aprendizado é o mesmo, é o de se autoconhecer, é o de se amar, para poder amar o próximo. E outra coisa, o pessoal tem que reconhecer o próximo dentro da sua própria casa. Tem casais que um não está suportando o outro, que eu estava até falando nos bastidores, tem pai e mãe, filhos, que não estão alturando os pais, pais não estão alturando os filhos, não estão alturando os avós. Gente, tem que reconhecer. Isso é um teste para vocês melhorarem. Vocês veem que a natureza, ela está respondendo o quê? Você olha aqui, eu vejo a paulista daqui da minha casa, eu vejo aqui a parte do Morumbi, está limpo. Por quê? Parou a fumaça, parou o cenário. A poluição. A poluição parou. Quer dizer, a natureza, ela está respondendo, por que vocês me maltratam tanto? Por que vocês não podem me tratar sempre assim? Ir com mais calma, começar a pegar leve. A mesma coisa é os casais. o que eu aconselho é assim, se você ver, um dos dois tem que dar o braço a torcer, porque vai surgir discussão? Vai. Ah, hoje eu lavei a louça, você não hoje. Então, vocês começam a repartir as coisas dentro da sua casa, que você estava acostumado a chegar, o seu marido já ter feito, sua esposa ter feito, ter uma pessoa que te ajuda dentro de casa, sendo que essa pessoa também agora não está podendo sair da casa dela para ajudar. Então, quer dizer, sobrou muito mais coisas para você fazer do que antes. Hoje, você está aprendendo a valorizar quem fica dentro de casa, porque a mania de chegar dentro de casa e falar assim, ué, você fez o que hoje o dia todo? E hoje, vocês estão vendo o que a mulher faz, o que o marido faz, os filhos fazem, o que a mãe faz, os avós fazem. Ninguém vê o que os outros fazem. Aí você fala assim, a pessoa que trabalha lá em casa, ela não faz nada. Mas daí, quando você fica sozinho, você fala assim, nossa, como ela faz falta, nossa, como ela me ajuda. Ou se não, nossa, eu não preciso ter essa pessoa, porque eu vi que a casa está sempre do mesmo jeito, quer dizer, então, ela só está dando um tapa na minha casa. Então, tem muita coisa aí caindo as máscaras, caindo a, ó, a venda está caindo. Então, vamos valorizar a nossa família, vamos tentar mudar, se melhorar. Não, se preocupa com o Brasil, por enquanto. Se preocupa com quem está dentro da sua casa. O Brasil é dentro da sua casa. Aqui, ó, essa casa aqui, ó, que é você, seu coração, essa pessoa que está aí. Entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para você aí, ó, como, como, o Rick, como se firmar ou se ligar na egrégora xamânica? Legal, eu quero até aproveitar e mandar um abraço, eu vi que um monte de gente está mandando mensagem, um abraço a todos vocês, um beijo no coração. Bom, Rick Jones, né, eu já contei isso, eu conto às vezes nas palestras do curso, né, teve uma vez que a gente estava num congresso xamânico, e o indígena, se não me engano, ele veio da Guatemala, né, e quando ele veio, ele, o seminário ia começar, e ele apareceu, né, e todo mundo esperava que ele ia trazer um monte de coisa, né, vestimenta, colar, tambor, ele apareceu assim, quase sem nada, só a roupa do corpo, e aí, tudo com o Carlos um pouco, esse plano dele, ah, vocês perceberam, né, que eu estou sem nada, ah, perceber, mas então eu vou, aí tinha o tradutor, né, eu vou voltar para pegar, aí ele voltou, ele deu a volta assim, né, que não dá para ver ali como se estivesse num camarim, quando ele voltou, ele voltou igual, aí ele falou assim, é porque o meu tambor está aqui, no coração, falou, o meu colar, a minha proteção, é a minha consciência tranquila, é a minha consciência em paz, a maracá, é a minha própria, a minha própria, as minhas próprias mãos, que pulsam luz, que pulsam amor, aí depois ele explicou, exatamente, aí depois ele explicou, né, que tinha parado na alfândega, ficou preso na alfândega, então, todo aquele seminário, né, que ele ia até falar dos instrumentos, não pôde acontecer daquele jeito, porque tinham ficado as coisas na alfândega, e ele falou, e aí, o que eu vou fazer com isso? Os instrumentos sagrados, as ferramentas, são maravilhosas, estão aí, mas se não começar de um bom coração, de uma boa consciência, é aqui que está o meu verdadeiro tambor, é aqui que eu acesso o meu coração, é aqui que eu acesso a minha mente, né, então assim, no fundo, se nós soubéssemos entrar em contato, conosco mesmo, e manifestar a natureza divina que tem a gente, nós não precisaríamos de mais nada, seria, aqui já teria tudo, como nós não estamos ainda nesse nível, nós temos infinitas ferramentas, que são maravilhosas, para entrar em contato com essa sabedoria, então, entrar em contato com a sabedoria xamânica, no fundo, seria entrar em contato com o nosso próprio interior, com a nossa consciência divina, com o ouvir o que a nossa intuição está dizendo, com escutar o nosso coração, com perceber o que no corpo, né, o corpo reage, ele dá as reações, então a gente esquece, por exemplo, de respirar, a gente esquece do ar, que é o primeiro alimento que temos, né, e é o primeiro, sem o ar, a gente não estaria vivo aqui, então nós esquecemos das coisas simples, e esquecemos de escutar o coração, e ver como que o corpo está reagindo a determinada situação, e como que aquela situação, não foi a situação, né, foi a minha emoção ao reagir da situação, como que ela influenciou no meu corpo, então para se conectar na igreja xamânica, basta você se conectar com si mesmo, né, com respeito, com humildade, é, ouvir o seu ser, mas, tem outros meios que podem ajudar, então, por exemplo, tá cheio aí de, pelos Google da vida, tá cheio de música boa para ouvir, essas músicas podem ajudar, você bater o pé no chão, né, é um jeito também de se conectar, porque a batida do pé no chão, ela te traz a conexão da força da terra, você usar algum desses instrumentos sagrados, o chocalho, o tambor, você se conectar com os animais de poder, né, você fica ali uns minutinhos em silêncio, pode usar o tambor, pode usar uma música, ou uma simples oração, pede licença, para que os, os, os animais de poder possam, é, trazer para você algum ensinamento, alguma orientação, você fazer uma conexão, em algum nome do grande espírito, pode ser o grande espírito, o Deus, mas se você souber o nome, né, de Deus indígena, como por exemplo, em Anderu, para os povos Guarani e Tupi, ou Ocatanca, para alguns nativos norte-americanos, essas palavras são palavras de poder também, então nisso você pode também fazer uma conexão, um outro jeito, que eu falo até nos cursos, né, nas aulas, é o nosso nome, né, você pegar as vogais do seu nome, é, o Nori está até rindo ali, né, Nori, é o Emerson, as vogais, ou é, é, ou, né, aí você coloca a acentuação, pega esse nome da sua vogal, e firma, se você não tiver maracá, vai com a mão mesmo, né, e batendo no pé, você colocar as vogais do seu nome, elas são conexões muito fortes com a essência do seu ser, você vai perceber que você aterrou, você ficou mais em paz, parece que você está mais no presente, então essas são algumas práticas e ferramentas, você vai tomar uma água, na hora que você toma água, imagina que aquilo é a coisa mais sagrada do universo, e é uma das coisas mais sagradas, lá, copo d'água, então você vai tomar, acredita que aquilo está alimentando e abençoando o seu corpo, que ele veio da terra, e volta, né, para o seu ser, e depois vai voltar para a terra, onde tudo é um ciclo e harmonioso, então todas essas práticas são conexões xamânicas, porque são conexões naturais do ser, eu falei até, em voltar aqui só um pouquinho ao cachimbo, quando eu falei do cachimbo, teve uma vez que eu estava numa, num evento, e uma pessoa vai reclamar, eu vi o indígena cuspindo ali na terra, né, vê, vê se isso pode, falei, olha, nem vou falar do que o homem branco faz, com a natureza, ou com o chão, ou com cuspidas, eu só vou falar, eu falei para você, eu só vou falar desse caso em específico, quando o indígena está em conexão, com o cachimbo sagrado, quando aquela fumaça, ele leva, fica, né, sempre algum resquício na boca, muitas vezes, ele cospe, porque ele está devolvendo para a natureza, então é como se, as ervas que ele, que ele fez essa, que ele pitou, aquilo causa uma transformação em nós, então nós estamos agradecendo, e devolvendo para a natureza, algo que é dela, então o cuspe, a saliva é sagrado para o povo indígena, a saliva, em contato com essas ervas, né, aquele que fica, aquele queimado que fica na boca, é devolvido para a terra, em forma de conexão, quando eu falei, a pessoa falou, nossa, eu não sabia disso, então muitas vezes a gente julga, sem saber, né, mas sempre tem, no mundo xamânico, sempre tem, aliás, não só no universo xamânico, das tradições, por exemplo, a cultura da Índia, do Egito, né, dessas civilizações, a China antiga, sempre tem infinitos símbolos, que às vezes a gente não percebe, mas eles estão aí, e eles fazem parte sempre de uma sabedoria ancestral que está por trás. Eu queria que você falasse também que as pessoas têm a mania de pegar as pedras no chão, pegar as coisas, conta a história aí da pedra, aí, pessoal. Eu sabia que você ia lembrar, Dorendi. Pois é, eu vou resolver, eu estava no evento, nós estávamos ali, até eu com o microfone, cada um estava falando uma coisa no final do evento, e só tinha eu da produção ali, né, então o pessoal foi agradecer ao Emerson e à produção, então quando eu agradecia a produção e a realização do evento, apontavam para mim, né. E aí o indígena, que eu nunca tinha visto, eu nem tinha visto ele no festival, pegou o microfone e falou, com licença, tudo bem, vocês estão falando tudo disso dele, mas ele ainda pega pedra na natureza, ele pega pedra na natureza. E eu fiquei assim, né, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí depois acabou, né, e eu fiquei pensando, ele pega pedra na natureza, eu tinha 20 anos, né, faz um tempinho. Aí eu fui lembrar, poxa, é verdade, quando eu vou para, faz um tempinho, quando eu vou para a cachoeira, quando eu ia, né, na praia, enfim, no mar, essa mania de criança, né, eu sempre gostei ali de estar dentro do mar, eu amo o mar, eu amo a praia, eu amo a cachoeira, tudo que é da natureza, e às vezes aquela pedra, né, eu pegava ali, eu nem pegava tanto assim, viu, mas você vê quando que é, como que é as coisas, né, quando é para passar um recado para você, aquele recado vem para você, né, então eu não vou me comparar com quem pegou cem, mil ou duzentos, que eu tivesse pegado uma, ou duas, tinha um ensinamento que o indígena me passou, e ele é da mata, ele é nativo, então ele sabe o que ele estava falando. Então, eu percebi que, assim, quando a gente está na natureza, nem sempre, aliás, quase nunca devemos tirar o que está nela. Então, claro, não quer dizer que às vezes uma concha ali, que realmente você sentiu que tem uma vibração que conecta contigo, então se você estiver na natureza e sentiu realmente que aquela pedrinha, ah lá, por exemplo, nesse caso, tem um porquê maior, né, mas tem gente que pega em sacolas, várias pedras, várias, né, vários cristais, então o quanto você está ali mexendo com o ecossistema da natureza, aquilo que é natural, da harmonia que tem da mãe terra. Então, eu posso ir ali, eu estou sentindo, aquela pedrinha me chamou realmente, ela tem relação comigo, ou aquela, eu lembrei de uma pessoa que realmente vai precisar, aí sim, tudo que você for pegar na natureza, seja uma erva, uma planta, ou no caso, né, um animal, peça licença, honre aquele ser, agradeça por ele fazer parte da sua vida, e aí sim, você dá continuidade, mas sempre com respeito. Voltando à conexão lá, que o rapaz perguntou lá, e aí, o Aska, vamos falar um pouco sobre isso? E aí, o Aska! É, aê, agora chegamos, porque é uma conexão, que eu acho que tem muita gente agora, por causa desse vento forte, ele não está podendo fazer, né, então, o pessoal, pô, eu quero pegar uma conexão, eu estou sentindo falta dos rituais, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Ayahuasca, ela é maravilhosa, né, bem como todas as medicinas nativas e sagradas, então, cada região do Brasil, tem algum elemento, que tem essa conexão mais profunda, tem a Jurema, lá no Nordeste, tem, é, na, tem outras conexões, né, por exemplo, algum, algum canto sagrado que é feito tomando o Caguí, por exemplo, dos Guarani, né, com a mandioca, é, desatado, fermentada, né, ou milho fermentado, e tem a Ayahuasca, que é originária, é, lá dos povos peruanos, então, da região amazônica peruana, e veio aqui para a região amazônica brasileira, como algo que traz conexão com o seu eu interior. Então, a Ayahuasca é uma profunda conexão, uma profunda visualização consciente, do seu lado sombra, do seu lado, é, do seu eu superior, da sua força sagrada, daquilo que está dentro de você. As polêmicas surgem, quando? Tem gente que fala, ah, mas a Ayahuasca me fez mal, porque eu só vi coisa ruim. Porque a Ayahuasca, ela é muito sincera, ela mostra o que você é. Então, quem viu coisa ruim, é porque, na verdade, ela viu o lado sombra dela. Então, ela só clareou aquilo que está na consciência dela. Ah, eu vi algo bom, que me trouxe um ensinamento. Legal, porque a proposta da Ayahuasca é de autoconhecimento. Então, é muito importante usar com sabedoria. Não é toda pessoa que precisa usar a Ayahuasca. E não é todo dia que é para se usar a Ayahuasca. É, a não ser que a pessoa tenha uma conexão que ela, que ela não quer, que ninguém explique que seja dela. Então, assim, há infinitos casos. Eu nunca fecho pacote assim, nada, porque tudo pode acontecer, né? O universo se manifesta de infinitas formas e só Deus sabe o porquê. Mas a Ayahuasca é uma profunda conexão de contato consigo mesmo, por meio de um chá que é feito, de uma erva e de um cipó, que são da Amazônia. E esse chá é sagrado e depende muito do quão você está de energia para com ele. Você está preparado para se autodescobrir, para se autoconhecer. Então, encare isso se você sentir o que é isso. Tem pessoas que não precisam disso, tem pessoas que é um outro tipo de, por uma meditação ele já se conecta. Tem outras que pela jurema, tem outro que por algum canto, e tem pessoas que se conectam com a Ayahuasca. Então, assim, sempre respeito, cuidado, e principalmente, qual que é a sua intenção? A minha intenção não é fazer uma baladinha, tomar Ayahuasca para ficar barato. Eu, não. A minha intenção, se for isso, nem vá. Nem entre em contato com isso. Aliás, se for isso, não entre em contato com nada, porque numa energia dessa, a pessoa não vai estar em uma vibração de receber algo de aprendizado. Agora, se a sua busca for sincera, for para se autoconhecer, for para se aprender, é para você descobrir algo que você quer melhorar em si, Ayahuasca vai ser um potencial incrível para você. mas, qual os cuidados que as pessoas devem ter? Porque tem muitas pessoas, porque tem muito chanatôs por aí, se passando, se passando e fazendo mal para as pessoas. Eu tive alguns relatos, há um tempo atrás, não agora não, mas há um tempo atrás, e muita gente que estava fazendo um chá aí, que não era Ayahuasca não, o negócio estava fazendo o pessoal viajar demais, e o pessoal estava segurando e todo dia querendo aquele negócio, quer dizer, estava trocando uma coisa pela outra. Exatamente, porque aí a pessoa acaba viciando, então, a Ayahuasca e todas essas medicinas tradicionais são para te libertar, não para te prender mais. Então, se você está percebendo que você está ficando preso, apesar que a pessoa, às vezes, está presa e viciada, não vai perceber, é difícil, né? Então, se está te prendendo, se está viciando, não está sendo bom. Eu sempre falo, uma das melhores religiões que existe é o bom senso. Então, bom senso em tudo, né? Uma das coisas, assim, quando a gente desenvolve um discernimento, a gente vê que aquilo, a gente sente que aquilo é sagrado ou não, e, uma das coisas que eu citei aqui, faltou citar uma das coisas que são as principais também, que é o quê? Aonde você vai fazer o ritual? Eu já vi contextos urbanos fazendo de uma forma maravilhosa. É claro que na natureza, aquilo amplia, até pela egrégora que tem, pela energia que tem na natureza. E já vi lugares na natureza que não são, você vê que não está a energia do bem ali, está uma energia mais de uma balada, de qualquer coisa, menos de um contato espiritual. Então, isso influencia muito. Quando as pessoas falam, né, da ayahuasca, eu sempre indico, eu falo, olha, gente, eu não conduzo esse ritual, mas, eu te garanto que eu vou te orientar para fazer com as pessoas, com indígenas ou com não indígenas, na natureza ou aqui em contexto urbano, que fazem esse trabalho com respeito, com honra, com amor e sempre com a energia do bem. Jamais misturando coisas que não fazem parte do que é a ayahuasca. Porque a ayahuasca é bem simples. Ela é, como eu falei, é o cipó e a erva do Amazonas. Então, fora disso, já não é mais a ayahuasca. Então, é muito, o cuidado é mais, assim, da pessoa ter também um discernimento. Nós precisamos aprender a desenvolver um discernimento, né, e sentir, puxa, não sentir uma energia legal. Então, eu não vou ali. Por isso que é preciso sempre buscar e quando a pessoa decide, ah, eu, antes da pessoa decidir, né, veio, ah, eu, meus amigos estão fazendo, eu quero fazer. Pergunte para si mesmo, é isso que você quer? Né, isso é importante desenvolver o poder pessoal. é mais uma questão xamânica. É isso que eu quero? Né, é isso que, é, isso vai me ajudar em que? Se for, eu vou com amor, com vontade, com fé. Se não, não caia em armadilhas que tem por aí, como você falou dos charlatões. E o rapé? Vamos falar do rapé agora. É, o rapé. O rapé é outra medicina também muito sagrada, né, do norte do país, aqui dos indígenas. É, então, assim, o rapé, ele é, antes de tudo, um processo medicinal mesmo para o nosso organismo. Então, eu mesmo, eu melhorei, eu melhorava bastante quando eu usava o rapé para as questões das vias respiratórias, né, então, os rapés tem vários também, né, de vários tipos. Mas, tem alguns que são específicos para rinite, sinudite, ou tem também para os aparelhos digestórios, tem para o estômago, enfim, ou para a dor de cabeça. Então, o rapé, quando ele é feito de uma forma correta, né, quando você sabe a procedência dele, quando não é uma pessoa que você não sabe a energia que ela colocou, porque a feitura, inclusive na ayahuasca, também conta muito, né, os indígenas, ou os que fazem o rapé ou a ayahuasca, né, o feitio dele mesmo, antes de ser ali servido ou disponibilizado, eles fazem orando, eles fazem cantando, ou eles fazem no silêncio, que ele está cultivando uma energia sagrada naquilo, né, então não faz de qualquer jeito, ou faz para comercializar e ganhar dinheiro. Se for assim, não está respeitando o que é o sagrado daquilo. Então, o rapé também é maravilhoso, mas ele também deve se ter um cuidado, eu vejo pessoas aí que usam rapé a cada hora, né, a cada uma hora ele usa rapé. Então, assim, é o que eu falei, pode ser que ele esteja numa conexão que só Deus explique, mas não é o recomendado, né, o correto é você ter um uso, se você precisar saber direito para o que ele serve e entrar na conexão com o rapé para ele causar aquela transformação, para ele atingir aquele ponto de cura de tal coisa específica, né, que ele, que é da missão dele. E também depende muito, assim, de um tratamento, às vezes uma pessoa precisa de um tratamento a cada um mês, né, o uso do rapé, enfim, depende muito. Ele é sagrado, assim como a Ayahuasca, e é maravilhoso, mas depende muito de quem aplica, da procedência e do que que você quer com aquilo. O que que os ancestrais estão sagrados, né, estão falando dessa transição planetária, o que que você está recebendo de informação que, na verdade, vamos lá o tema do programa, né? Isso, então, assim, o que que é legal? Primeiramente, ficarmos o mais tranquilo possível, porque na energia, na vibração do medo, tudo se atrapalha, nós acabamos se conectando com coisas que nos desgastam, que nos desequilibram, que nos deixam pra baixo, então, infelizmente, a gente vê por aí, na internet, na TV, sei lá, no rádio, muitas informações ou mensagens, que são até as pessoas têm aquela, elaboram, parece que tá elaborando com tanto cuidado, mas você vê a mensagem e não tem em profundidade, não é uma coisa que traz algo bom. Então, assim, evite isso, não dê força pra isso. Dê força, por quê? Pra aquilo que é abençoado, pare um tempo aí, a gente, as pessoas estão mais em casa, pra fazer uma oração, pra ficar em silêncio, né, pra ouvir a voz do coração, pra imaginar o quanto você tem pra agradecer, eu citei aqui, ó, ar, água, alimento, ou o próprio corpo nosso, há infinitas coisas pra gente agradecer. Comece a escrever, escreva o que você tem pra agradecer, uma prática legal. Quando você for se alimentar, imagine que aquele alimento, ele é sagrado, ele é maravilhoso, ele é o que vem da terra pra te transformar, né, então, como as pessoas estão mais em casa, tá dando mais tempo de fazer e prestar atenção nas pequenas coisas. Quando você for tomar um banho, imaginar você uma cascata de luz que tá te limpando e devolvendo pra terra aquilo que não faz parte seu e tá ficando o que é pra ficar, né, então, pequenas práticas que tem gente que acha até boba, mas são coisas simples que nos harmonizam. Então, assim, é, ter momentos mais de silêncio, de música boa, de oração, de leituras edificantes, né, tem várias leituras pra se fazer, de leituras aí de mestres da Índia, de sabedoria xamânica, os ensinamentos dos mestres como Cristo, Buda, tem muita coisa legal pra ver, documentários, filmes, né, ou seja, o lado cultural, música, então, eu tô até vendo a Valdecira falar nos traz luz, então, tudo que nos traz luz deve ser cultivado, né, aliás, a palavra cultivo, né, vem disso, é você cultuar a luz, cultuar aquilo que é bom, que é do bem, que traz algo edificante, elevado, então, o momento agora é o momento de uma grande transição, mas é necessário calma, inspiração, respiração, e se conectar com a natureza de dentro e de fora, tudo passa, é sempre bom lembrar isso, mas, sempre tudo traz um aprendizado, então, quanto mais a gente cultivar momentos elevados e edificantes, nós estaremos sintonizados ao que esse grande aprendizado quer trazer pra gente, isso vai ser uma conexão, digamos assim, que vai fazer efeito na nossa vida toda, e, aliás, vai fazer efeito na nossa alma, né, porque é o que eu sempre falo, tem um ritual que a gente faz de fim de ano, né, que as pessoas às vezes falam, ah, qual que é a mensagem que você queria deixar? Eu falo assim, a mensagem que eu quero deixar é aquilo que pra mim é a coisa mais bonita da vida, que é o quê? que nós somos eternos, então, a gente sempre vai estar vivo, então, acostume-se a estar contigo mesmo, né, faça da sua mente uma amiga sua, né, esteja em paz com a sua mente, em paz com o seu coração, porque você vai conviver sempre com você. Gente, eu vou pegar agora, tá vendo? Eu escolhi bem o meu professor, gente, eu acho que já tive com ele 18 ou 20 aulas, mais ou menos isso, agora vamos falar do animal do poder do pessoal, dá uma dica. Animal do poder, vamos lá, vamos falar do animal do poder, isso aí é maravilhoso. Pode pegar. Olha, é assim, olha o seu redorinho, só antes de entrar em uma coisa, eu vi que uma pessoa colocou aqui rapidamente, eu vi da vogal, então assim, não importa, o seu nome é um nome sagrado, tem gente que não gosta do nome que foi colocado, mas ele tem um porquê de ser esse nome, você pode fazer também com um sobrenome, então não importa se ele tem uma vogal, né, ou duas, faça com a força que tiver de vogais, tá, não importa o, foi a Celeste, né, e, 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 ou, e, 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 vê como ressoa isso pra você, e aquilo que te mais ressoar legal, faça desse jeito, tá, aliás, tudo na prática também de xamânica, eu sempre falo isso, né, o meu trabalho é sempre muito intuitivo, então, aquilo que fez sentido pra você, você acolhe e faça, né, se não fez, vai ver, aquilo não tá na vibração sua, você tá em outra vibração, de outra coisa, então não tem problema, a gente não precisa forçar nada, né, é deixar fluir, a sabedoria xamânica é muito isso, deixar fluir. Então vamos lá, Dorinho, lembrando sempre que o professor é só um, que é Deus, em Anderu. Então o professor em Anderu ensinou pra todos nós, né, os animais de poder, então o que que é o animal de poder? Todos nós temos um animal de poder, que é pra essa nossa encarnação, né, todos descemos aqui na terra com um animal de poder, que é o nosso animal, mas temos outros três animais, que são os animais que fazem parte do contato com a nossa sombra, do contato com a nossa espiritualidade, e do contato com a nossa ancestralidade. Então nosso tótem, digamos assim, né, nossa estrutura compõe quatro animais de poder, um sendo o principal, e os outros sendo aliados. Pode ser que em determinado momento da sua vida, a força de um animal de poder esteja mais presente do que o outro, tá, Além disso, todos os animais são animais de poder. Animais de poder são seres, né, do plano invisível, que tem consciência, e que se afinam, se conectam muito com o nosso lado sombra, e com o nosso lado inconsciente. Então são aspectos que estão dentro da gente, que passam orientações, é, pra nossa vida. Então todos nós podemos acessar qualquer animal de poder. Você fala, ah, mas o meu é o leão, e eu vi uma girafa, né, tudo bem, porque todos os animais são sempre trazendo ensinamento. Então não é porque o animal, vou supor, né, que o meu animal é o leão, que eu não posso conectar com a girafa. E mais do que isso, por exemplo, você tá ali num momento que você tá precisando muito de uma paciência, faça ali uma conexão, peça humildemente, com respeito, pra que o animal da paciência venha, e te ajude nesse momento. Então vai vir o animal da paciência pra aquele momento. O animal da coragem, o animal da sabedoria, o animal da gratidão. nós podemos nos conectar com os animais de poder a toda hora. Basta ter respeito, honra, e querer aprender com ele. E, assim, usar essa força pra aquele momento que você precisa. Então todos os animais estão sempre dispostos a nos ajudar. Essa sabência a gente tá se abrindo pra eles. Mas eles estão sempre trabalhando, eles estão sempre vivos, estão sempre aí. Mas, gente, ele, eu tô dando risada, porque a gente tava lá falando dos animais do poder e tal, ele faz o, joga o baralho, o baralho também do xamani, que eu também jogo. Aí ele falou pra mim, você tem o animal do poder que você não sabe. Eu falei, porque o que é? Ele falou, o tatu. Mas eu falei, por quê? Ele falou, você não é mago? O mago faz o quê? Ele vai, desenterra aquilo que é do passado da pessoa, aquela magia que tá enterrada. Então você tem o tatu, não foi isso? Explica aí. Exatamente, Duri. Exatamente. O tatu, né? Eu faço trabalho com os animais também brasileiros, da fauna brasileira, e o tatu canastra, ele é aquele que vai lá fundo no buraco, ou seja, ele aprofunda aquilo e mexe em coisas que a maioria das pessoas não consegue acessar. Então o Duri tem o tatu com ele também, porque ele faz esse trabalho, ele vai na raiz da pessoa, pra retirar às vezes um trabalho que foi feito, alguma coisa ali que tá mal resolvida, é ir no profundo, no âmago. E o tatu um dos símbolos é esse. O outro também é de resistência, o tatu é um animal resistente, que continua firme e forte ali na... Olha lá. Vai falar... E o incenso, dá pra falar um pouquinho aí? Dá, dá pra falar um pouquinho. Então é assim, tem várias ervas medicinais que são usadas, eu tava até olhando porque a salvia branca tá ali do meu lado, né? Que são usadas pra limpeza, pra conexão, pra energização. Uma delas é a salvia branca, né? Que é nativa lá dos Estados Unidos e do Canadá. Então ela tem um poder muito grande, muito forte de limpeza, de conexão, de assim, de você aprofundamento, né? Ela mexe realmente no campo etérico. Tem outras, né? Uma... A outra... O incenso, né? Eu uso sempre o incenso, que ele é de palo santo. Então o palo santo é uma resina, uma madeira que vem lá dos Andes. Ele tem um poder, se vocês puderem, ele tem um poder de mexer com a estrutura do espaço muito grande, né? Ele quebra miasmas emocionais, ele mexe, ele limpa o ambiente. Toda hora quando eu passo o ninho, eu sempre arrepio, porque é uma força muito grande que ele tem. E tem o incenso que é vendido, que é o incenso do palo santo, a varetinha. Tem que falar, mas esse não é o natural. Mas eu já pude comprovar, assim, nos meus trabalhos, que ele tem praticamente a mesma eficácia. Aí ele aí. E outras pessoas, outros terapeutas, tem um que uma vez falou, ah, eu... Esse é o incenso do palo santo? Eu falei, é, eu falei, nossa... Ele falou assim, essa pessoa até, uma pessoa de rádio. Ele falou, poxa, quando eu usei ele, ele quebrou um miasmo emocional que eu não estava conseguindo tirar com nada. Eu tirei com esse incenso do palo santo. Então, assim, as resinas, os incensos, são muito importantes também para a limpeza do ambiente, né? E para a limpeza como um todo. Mas como eu sempre falo, a consciência sua é sempre maior. Não é o incenso que vai depender. Vai depender a intenção também que você coloca. Vou contar um segredinho para vocês. Ele é meu professor. Então, ele me ensinou a trabalhar com as ervas, tudo. E eu trabalho com a mesa cósmica cigana. O que eu fiz, pessoal? Eu fui começando aos vidrinhos, ó, peguei os vidrinhos. Café, canjica, arueira, tudo que eu achava aqui. Canela, fernambuco, sálvia, rosas, tudo. Por quê? Tem que aprender a trabalhar com os grãos e com as ervas, coisas que eu aprendi com ele, né? Com certeza. Até aproveitando, Dorinho, já que a gente entrou na questão das ervas, então, assim, a natureza tem tudo que a gente precisa, né? Ela traz sempre coisas que são, que tocam a parte invisível, coisas que tocam a parte invisível. Então, eu tinha deixado aqui alguns banhos de ervas pra passar, que são bons, principalmente pra esse momento, né? Desse grande vento que tá passando. Então, o banho de camomila, né? Traz uma calma, traz uma coisa assim, uma serenidade. É sempre bom fazer e tomar o chá de camomila também. Banho de sete ervas, de alecrim, de manjericão, de guiné, de erva doce. São banhos que vocês podem fazer pra reequilibrar a sua energia, pra você se sentir mais leve, né? Se sentir assim mais... Parece que você tá mais purificado, né? Você tá mais flutuando. Então, é importante pra dar o que? Uma calma, uma tranquilidade pro coração. Né? E pra quem gosta aí também de tomar chá, né? O chá do boldo é muito bom pra evitar gripe, resfriado. Tudo que coloca, você coloca limão, própolis, mel, né? A vitamina C que tem na laranja, na cerola, no abacaxi. Tem gente que às vezes não pode comer abacaxi. Na couve, no brócolis, no espinafre. Então, são tudo coisas que aumentam a nossa imunidade. Né? O inhame, né? Que é muito bom pra depurar o sangue e aumentar a nossa imunidade também. E chá, você pode tomar, tem gente que não toma o chá quente, pode tomar o chá gelado. Eu gosto também de tomar, às vezes, um chá, né? mais assim gelado ou mais fresco. Chá de equinácea, chá de gengibre, de ginseng, é muito bom pra esse momento atual que a gente tá. Chá de cabelo de milho, espinheira santa. Então, como esse vídeo é gravado, depois anotem lá e vão pesquisando. Tudo isso são coisas que a gente pode aplicar no dia a dia e você vai perceber a eficácia deles. E esse vídeo, gente, tá no TV Galáctica, tá no TV Galáctica Facebook, tá no YouTube, tá no Wagner Dorim, Wagner Dorim, tá no Wagner Dorim Instagram e tá no Emerson lá também que daqui a pouco ele vai subir o vídeo dele. Emerson, eu queria muito agradecer a você porque, olha, passa muito rápido, passa muito rápido. Eu queria pedir pra você também pra encerrar, não agora, tenho três minutinhos. Se você tirasse três cartas aí, tá? três cartas pro pessoal. Gente, ele joga um baralho xamânico maravilhoso, ele trabalha também com o baralho cigano que eu sei. Ele é um xamã cigano, gente, ele esconde. Que ele tirasse aí o baralho xamânico pro pessoal, pra essa turma aí, pra esse vento forte. Perfeito, Torim. Aliás, o animal de poder ele também é usado nessa conexão de orientação, de você pedir uma orientação às vezes que você precisa, se você fizer uma visualização, né, você com você mesmo, com certeza algum animal ou alguma mensagem vem pra você. Tá? Então, eu tirei aqui a primeira carta, esse é o Native American Tarot, é a carta da torre, tá? The Tower. A carta da torre, ela vem, eu acho que não dá pra ver, tem um raio, né, que tá atingindo. Dá pra ver, né? Então, no caso, o que que essa carta tá dizendo exatamente pra este momento? O momento é de fortalecer as bases e as estruturas internas naquilo que tem de mais sagrado em cada um de nós. Este grande vento tá trazendo essa transformação, é, dentre outros ângulos que a gente pode analisar, um momento de nós refletirmos como que estão as nossas estruturas de dentro. Será que a gente não cultivou pensamentos, sentimentos e atitudes muito efêmeras? coisas superficiais, banais? Então, a carta da torre vem falar pra nós resgatarmos o que tem dentro da nossa essência, tá? Ouvir mais a voz do coração e o silêncio interno e aquilo que de real existe no nosso ser. A carta da torre também indica um momento de transformação e de se reerguer. Então, é um momento que é preciso ter paciência, mas é preciso ter coragem, resistir nas coisas que são elevadas e boas e benéficas e é um momento também de recuperação. Então, de todos nós vermos o que tem de dentro, porque aquilo que não faz mais parte da gente vai ser tirado. O que é da nossa essência vai ficar. Então, aprendamos com a carta da torre, como ela fala, a desapegar, né, a confiar em algo maior e na gente mesmo e a ser grato também às transformações, porque as mortes, né, no xamanismo a gente tem muito isso, as mortes fazem parte das transformações, porque tudo no fundo é vida e a morte faz parte da vida, são transformações e ciclos. A carta da accumulation aqui indica o que? Momentos em que, esse é um outro baralho, né, baralho indígena canadense, é o nove da terra, então indica o que? Que a terra está mostrando algo no seu mais profundo, então é como se a gente tivesse uma mudança de ciclo num outro nível. Então, é um momento de transição no seu nível máximo da terra. Isso também tem a ver com o quanto a gente é grato à terra, novamente a energia da gratidão, agradecer por tudo que a terra nos dá. E ao final, apareceu aqui no animal de poder, Durin, a cutia, olha só. A cutia... A cutia... Mas o cigano nunca fica de lado. Com certeza, a cutia é um animal terrestre e mostra também a nossa necessidade de se conectar mais com a terra, você vê que está tudo muito ligado. A cutia também mostra que, assim, invocar o nosso aspecto guerreiro, porque a cutia, ela pode estar sozinha, mas ela é um animal que ela nunca deixa, ela pode estar num lugar assim que, se a gente olhar e falar, ali não vai ter nada que a cutia vai comer. Ela sempre acha. Então, a cutia é guerreira porque ela sempre acha algo para se alimentar na natureza. E a cutia também, ela vem também a trazer a prática do desapego e a prática de confiar, porque a cutia muitas vezes pega o alimento e esconde na terra. Quando ela esconde, ela muitas vezes esquece onde ela deixou. só que aquilo que ela escondeu pode ser útil para um outro animal. Então, isso mostra uma sabedoria do quê? Vamos desapegar mais, vamos fazer e não esperar em troca. A gente faz e acreditar que o que a gente fez o universo vai usar da melhor maneira possível. Emerson, eu queria que você deixasse seus contatos. A TV Galáctica te agradece muito. Vamos marcar uma próxima para vocês. Gente, o Emerson vai estar com a gente dando curso lá no Espaço Galáctica, a gente vai acertar, mas, infelizmente, esse vento forte atrapalhou, desviou um pouco o nosso caminho, mas a gente logo vai estar junto aí. Edson, Emerson, eu quero deixar para encerrar com você, deixando seus contatos aí, que a gente tem um minutinho só. Um minutinho. Então, vamos lá. 119-5290-0756, meu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Emerson Pantaleo, terapeuta xamânico, no Instagram, é arroba emerson.terapeuta, e arroba cultura indígena nativa, cultura indígena nativa, também no Face. Estão no Insta, no Face, no Whats, lá também tem os e-mails, vocês podem estar em contato comigo. Posso fazer só uma maracá no final? Você pode encerrar aí com a oração. E, pessoal, um beijo e até mais tarde com vocês aí. Gente, o Emerson é maravilhoso, é um cara top. Ele tem me ajudado muito, me ajudado no meu trabalho, na minha caminhada, me dando várias ferramentas para poder trabalhar para vocês. Tchau, meu amigo. Encerra aí. Obrigado, meu irmão. Gratidão. Beijo. Tamo junto. Vamos encerrar, então, com a força, né, do chocar indígena, da maracá sagrada e também com o tambor. Então, vamos agora, se puder, fechar os olhos e se conectar com a força sagrada da natureza, da mãe terra, do pai céu, sempre com muita gratidão. e aí, do chocar indígena, Oração Guarani Que faz a ligação Com o sagrado que tem No sol, no trovão E nas forças da natureza E o toque do tambor Para finalizar O som do coração E da mãe terra Consonância com o nosso coração Arro, eu quero aproveitar E deixar um grande beijo Para minha mãe, Ana Cristina Pantaleu Cristina Rodrigues Pantaleu Caparelli Para o meu pai, Lúcio Caparelli Para o meu irmão, Leonardo Pantaleu Caparelli E para a minha namorada, Gisiane Cardoso E um beijão no coração de todos vocês Em especial, Doreen, para você, meu irmão Muita paz, muita luz Arro, ao ET E aí Ótimo, meu irmão